Moradores da rua Nereu Assis, no bairro Armação, em Penha, se queixam de problemas no local. A rua não tem calçamento e há um esgoto a céu aberto. Aí a nossa equipe esteve lá para conferir essa situação de perto. O seu João mora na rua Nereu Assis há 19 anos. Segundo ele, desde sempre a via é assim, sem nenhum tipo de calçamento. E quando chove, fica ainda mais difícil de transitar. Passa água mais ou menos até nos velhos lá, na rua em geral. Aqui nesse meu vizinho aqui, vem até perto do portão dele. E quanto mais chuja a vala, mais respresa, vão dar que as trovadas de verão, aquilo no instante, aquilo sobe. Olha, além da questão do calçamento, os moradores também se preocupam com a questão de saúde pública. Aqui do lado, como vocês podem ver, existe um loteamento e também uma grande vala. O que causa a presença de mosquitos, ratos, baratas. Tudo isso vai para a residência desses moradores. Não tem esgoto. É uma rua que nem esgoto não tem. A vala, segundo os moradores, foi aberta para fazer drenagem da água da chuva há alguns anos. E todo o esgoto do bairro Mariscal vai para lá. Eles relatam que até agora nada foi feito para mudar a situação. O Jair mora na rua há 15 anos. E além de morar nela, tem também o seu ganha-pão. É que ele também aluga kitnets. Mas com a rua assim, com todos esses problemas, ele diz que está cada dia mais difícil de garantir a renda mensal. A gente constrói, a gente reforma, gasta dinheiro, o imposto vem. Agora, como é que tu vai alugar, como é que tu vai apresentar um imóvel para um cliente numa situação dessa? É até vergonhoso. É vergonhoso para a gente que mora aqui. E em busca dos esclarecimentos dessa situação que você viu, entramos em contato com o secretário de Serviços Urbanos, o Júnior Mafra. E fomos informados que a tubulação dessa rua deverá ser feita ainda esse ano. Aquela tubulação desse local aberto aí, proliferação de mosquitos, gente, o cheiro forte, a insegurança dos moradores que alguma situação e acidente pode acontecer. E isso vai acontecer com recursos do leilão que a Prefeitura vai realizar no próximo dia 14. Eles estão dependendo desse valor para poder fazer essa obra. Ele disse ainda que já existe um plano de reparos para essa rua que deve acontecer no ano que vem, 2020, entre dezembro e também janeiro e o mês de dezembro de 2020. Aí cabe ao cidadão aguardar. Obrigado.